Salve, salve galera da Cadalive, Clêner, Pantoja na área para mais um saltinho, vamos lá, a minha passageira agora é a Cris, vamos lá buscar essa menina, olha só como está esse domingo, cheio, solzão e a Cris está aqui, pronta para o salto, mais ou menos, cadê o maridão? Está ali, está fazendo a posição, beleza, então daqui a pouco a gente vai estar subindo para 12 mil pés de velocidade de 20 por hora, fechado? É isso aí, vamos lá Cris, essa já é a posição de saída, boa perfeita, bateu na mão, show, Titanic na área, vamos subir Olha pra cá Valeu Tamire Vai lá, chato aluno É, caiu, meu lado Vamos apoiar, meu pai Vamos apoiar, meu pai Faço, que ele, que ele está Vamos apoiar A gente apoiar Vai lá, chato aluno Uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.